Eu te amo muito mais do que sabia Quero muito mais do que devia Não sou frágil, amor, mas é muito difícil se eu lhe dar Com essa vontade de te amar Quero eu me importar, eu não sabia Seguro onde iria começar De dizer que o meu amor por ti é muito maior do que Será que o meu amor por você Leva-me a timidez para o seu quarto Esse aluno sem apagar, dá igual a letra Dá um espaço que me receba no abraço Tenho todo amor do mundo pra te dar Eu preciso me sentir em seu grande amante Dominar uma emoção do seu prazer Negregar e confiar o coração Sufocado de desejo por você Me, eu, eu, eu